Na cidade de Simonésia, uma cadela e um dos filhotes foram resgatados depois de caírem em um bueiro. Olha, alguns moradores acionaram o corpo de bombeiros. A grade da rede pluvial foi retirada para o primeiro resgatar o filhote. Depois foi possível então cercar um dos bueiros e a cadela, com muita insistência, passou pela manilha. Aquela era a maior zona, nenhum dos animais estava ferido. Que bom. E o problema é que está amamentando, né, Lamone? Isso para ficar brava daqui para ali, né? Daqui para ali. Tudo certinho com os animais, né? É, e a gente aproveita a ocorrência para dizer a importância dos bombeiros, né? Estão em todas, né? É resgate serpente. Não, serpente é resgate também, né, Lamone? É, captura, mas não é coisa boa não, porque solta lá no mato de novo, né? Não, não gosto de serpente não. Mas aí o cãozinho aí é bacaninho o trabalho, é?